A virtude que o mar, a força divina, que o Torrado é vitamina para poder melhorar A que xin Torrado é bom, mas é bom de se tomar, hein? E é bem melhor do que você se torne cá A que xin Torrado é bom, mas é bom de se tomar, hein? É bem melhor do que você se torne cá Vai, 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 tá dançando O nego velho que bela, que tá de fama, toma 400 gramas de Torrado e não se esfira E quando acaba se sacode e se levanta, tem medo de não Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir É faca